A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e também com o presidente da Central Única dos Trabalhadores. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. A reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, e o presidente da Central Única dos Trabalhadores, durou aproximadamente uma hora e meia Durante o encontro, segundo Miguel Rosseto, a presidenta Dilma recebeu o convite para participar do Congresso Nacional da CUT, que vai ser realizado este ano. Miguel Rosseto disse ainda que durante a reunião, a presidenta Dilma confirmou a manutenção dos direitos trabalhistas, a preocupação do governo com a manutenção dos direitos trabalhistas e com a geração de renda. Miguel Rosseto também afirmou que há uma agenda já prevista para este mês entre o governo federal e a CUT para debater o emprego no país. No dia 25, agora de fevereiro, nós retomamos as negociações com as centrais e vamos concentrar a agenda no dia 25, no diálogo com as centrais, em cima dos temas referentes ao mercado de trabalho. Como enfrentar a informalidade, como enfrentar, entender a rotatividade do mercado de trabalho, como avançarmos no sistema público de emprego do nosso país. Ainda segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, as medidas provisórias que alteram benefícios, como pensão por morte e seguro-desemprego, foram debatidas durante a reunião desta tarde. A presidenta Dilma Rousseff reiterou a necessidade dessas medidas para garantir esses benefícios a todos os brasileiros e promover o crescimento do país ainda este ano e o equilíbrio fiscal. Aline. Isabela Azevedo com informações ao vivo do Palácio Planalto. Muito obrigada, Isabela.